Fala galerinha do YouTube, CP trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Kong, Black Alco-Kong, esse jogo maravilhoso, episódio 14. Nesse episódio nós vamos explorar esta ilha chamada, deixa eu ver o nome da ilha, pelo menos o nome do altar aqui, Costa Norte do Lago Implacável. E eu já vou começar fazendo algumas alterações, primeira alteração, eu vou definir magia, no episódio passado a gente pegou a magia anel de fogo, quero experimentar, me parece ruim, mas eu vou experimentar, tá? O que ela faz? É uma magia salvaguarda, que com um simples desenho circular, o bastão no chão, concede proteção contra frio e prepara você para um confronto. Ficar dentro do anel acelera a recuperação e os efeitos das bebidas são melhorados, durante o anel de fogo permite sair para a batalha com os efeitos. Então, simplesmente você se recupera, ficando dentro do anel, tá bom? Vou testar, né? Temos alguma coisa para criar, acho que novas armaduras aqui, deixa eu ver. Ah, uniforme novo, 5% de defesa, já vou usar ele, a lova nova, 5% de defesa também, e esse aqui mais 6% de defesa. Simplesmente ajuda a proteger contra choques, e é bonita, a armadura é bonita. Ah, a tartaruga apareceu! Olha ela aí, gente! Vixe, a cabeça tá lá no alto. Ia tirar uma thumb aqui, mas eu preciso subir muito no alto para ver ela. Enfim, tá tartarugando aí do episódio passado. Cara, é o seguinte, temos caminho para ali. Temos caminho para cá. Agora, para onde nós devemos ir, só Jesus na causa, né? Vamos indo aí. Tem um pássaro ali, ó. Será que vai aqui? Vamos dar uma olhada no que tem por aqui. Vou aproveitar e testar a magia anel de fogo. Vou ficar dentro do círculo. Segundo o anel de fogo, ele recupera suas vidas. Mas parece que não está recuperando nada não. É, realmente eu não gostei dessa magia anel de fogo. Então, vou devolvê-la para ficar brincante, com certeza. Pontos de evolução. Bom, como eu estou precisando de pontos de evolução, eu vou trocar esse talismã aqui por este, tá? Simplesmente para pegar mais pontos. Uma paulada, meu amigo. Fica aí no chão. Tem uma plantinha aqui. Já peguei a planta? Nem vi. Bora. Tem mais um inimigo ali para nós matarmos. Já desce logo além. Bom, chegando aqui temos dois caminhos. Esse caminho para cá. E esse caminho para cá. Ó, aqui tem uma escadaria. A galera está apontando alguma coisa para cima ali, ó. Olha, tem alguma coisa aqui. Algum bicho, hein. Será que essa alçada vai levantar? Vamos ver o que que é. Esse é o chefe. Morcego apramana. Não, 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 não. O que é que você está fazendo? Não, não. O que é isso? Não toma! Tá tudo bem! Isso aí, olha o que! A VIXO! A VIXO! A VIXO! A VIXO! A VIXO! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela só recupera a nossa vida A nevasca está forte O que é isso? 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 Boa! Tô sem vida nenhuma, cara. Se eu perder aqui, já era. Já volto lá pro altar. Caminho pra cá. Nossa, mas tem caminho. Meu Deus, tem caminho demais. Certo. Os velhos raros estão mortos. Outro figura Buda. Que brincadeira. Há tantas figuras e ninguém tem o meu cara honesto. O que é que tem que fazer aqui? Você destruiu esse monstro! Eu estava falando aqui! O que é que tem que fazer? É, esse é o cara ali! É, tem que ter que tirar o mesmo? O que é que tem que ir? O que é que tem que tirar daqui do ano mesmo? É, é, tem que tirar daqui daqui! minha vida já era pronto, aqui nós temos uma plantinha o que me resta é só esse caminho aqui mesmo, mas minha vida está nas últimas pode aquecedor, pode antixoque, decocação de longevidade vou usar uma dessa aqui para você dar uma melhorada aqui para a gente será que vai dar para enfrentar esses inimigos? quero que não, quero que não, vamos lá está pegando fogo boa, e aqui nós temos um pequeno baú, para a nossa alegria mais um núcleo mental, depois a gente vai voltar lá no ferreiro ponto de evolução e aquele inimigo é chato, hein vou deixar esse cara para lá daqui a pouco eu volto nele aqui vou voltar no altar aqui primeiro e se a gente volta aqui no altar, depois tem alguns caminhos para explorar aqui bom, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar essa essa magia pelo amor de deus, que magia ruim ô meu amigo essa é, diga lá, voltar com a minha magia urgentemente bom, segundo ponto muito importante é, dá uma olhada aqui quantos itens eu tenho no meu inventário aqui núcleo mental estou com 3 de repente compensa voltar lá no ferreiro por enquanto não deixa eu juntar só mais um pouquinho vou a gente vai espíritos vou deixar esse espírito aqui no máximo porque eu uso ele bastante precisa de novo do vazio vamos lá mais uma vez tá faltou esse caminho aqui para explorar vamos lá vamos lá que lugar bonito extremamente bonito e aqui nós temos um baú mais um sangue de touro aqui não dá pra pegar nada é um templo, não tem dúvida não vai sugerir a gente dentro o frio está lutando o fogo e eu não me lembro 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 não vou lá eu não me lembro eu não me lembro Afinal de mim! O Novo Oeste está frio com lixos. Seguirem. Seguirem. Uma paulada. Boa! Matamos os inimigos... E pegamos o baú. Como é que fico? nesse baú semi secreto aqui, ponto de evolição, folhas de ferro gélidas, lindamente, cadê o carinha que tava aqui sofrendo a pancada, foi embora? não dá pra entrar aqui, o cara se lascou o que não me resta é subir por esse caminho tenebroso o carinha já tá apontando ali mata esses companheiros ali, ó beleza, aproveitar aqui ó, vou dar uma equipada aqui no nosso desenvolvimento, eu vou começar com pontos de vida, faz tempo que eu não pude pontos de vida cada nível de talento aumenta ligeiramente a chance de acerto crítico quanto que dá pra upar aqui gastei 1, vamos gastar 1 de defesa aqui gasta 2 ó, beleza vai equilibrando as distribuições de pontos pra não gastar tudo uma coisa só nós vamos sair aonde aqui acho que eu voltei lá atrás beleza aham, beleza então acredito que é isso aqui mesmo essas áreas estão todas exploradas agora falta a gente subir a única parte que a gente não foi ainda maravilha acho que vou dar uma passadinha aqui no altar vou descansar vou descansar e vou descansar para recuperar os meus itens lindamente ver se eu já peguei o item dessa árvore não peguei pérola de arbórea maravilha chegou a hora Bem feito! E aqui vai o meu rato! O que é o rato? Todos os homens estão mortos! Você é mais fácil, onde o caminho é que o caminho é que o perigo ocorre. Aqui tem dois caminhos. Um caminho ali que eu vou primeiro pegar. Me parece que esse aqui é o caminho principal. Daqui a pouco eu volto por ele. Vou pegar o caminho secundário agora. Aqui tem dois caminhos para o meu rato! Mais mil pontos de evolição. Valeu a pena demais. É mesmo, parece que era isso. Aqui não tem mais nada não. Então é só voltar para o altar. Vamos lá! Linda demais, pessoal! Esse jogo é demais! Muito bom! Certo! Agora eu vou dar uma passadinha no ferreiro, tá? Para ver se dá para dar uma olhadinha no nosso personagem. Vamos viajar lá para as colinas do vento amarelo. E vou nesse porão aqui. Trava não, Ju! Pelo amor de Deus! Está passando bonitinho, está passando lisinho. Não trave, por favor! Só porque eu falei, acho que travou. Ah, não! Travou não! Está indo! Meu querido! Trava não! A viagem é muito longa! Por isso que demora! E olha que está usando o SSD! Se isso aqui fosse um HD, pode esquecer! Eu acho que os jogos não funcionam mais em HD, tá pessoal? HD não tem como mais funcionar em jogos. Vamos conversar com esse camarada aqui. O que é isso? E aí, meu brother? Tônicos Celestiais. Deixa eu ver como é que está aqui. Resistência a Contra-choque, 12. Eu vou aumentar um pouco da vida. Descobre os segredos do céu e da Terra. E você terá uma pílula! Dá uma abalangada aí! Inclusive, você pode pular essa cena se quiser. Bom! Aumentei uns 15 pontos de vida, né? Boa! Tô com um pontinho só! Então, eu vou aumentar resistência Contra-choque. Muito útil! Ou então, taxa de recuperação de vigor, que é bom também. Isso aí! É... Tônicos Mortais. Tem alguma coisa para vender de útil? Isso aqui eu não tinha não, né? Aumenta um pouco a chance de acerto crítico. Vamos comprar uns dois aqui. Uns três. Tem receita aí para comprar? Essa receita aí, ó! Boa! Ganha instantaneamente um valor considerável de poder. Interessante! Pronto! Gastei todo o meu rico dinheirinho. Tônicos Mortais. Certo! Era isso que eu tinha para fazer. Vou viajar para o Novo Oeste. Eu acho que agora eu consigo comprar as coisas nesse cara. Vou voltar nele aqui rapidinho. No pagode inferior. Vamos dançar aquele pagode, o Sambinha. E aí? A gente vai ver o que é que ele tem para vender ali também. Pagode inferior. E aí? Vamos lá! Onde é que é que o cara fica? vou pegar esse item aqui né, a de bobeira, cogumelo cabeça de cobra aí eu vou conversar com ele vou atrapalhar ele no diálogo aqui parceiro um herói com uma missão, que tipo de herói sou eu, você não vai vender nada não eu não vou deixar o que eu estava atrapalhado, mas, o que tipo de... eu posso salvar? não com aquele relic, com aquele relic vamos aqui, viajar no oeste, esse não está vendendo nada tem um carinha aqui da costa do lado implacável, esse cara aqui eu não achei não que vendedor, deixa eu ver se ele é vendedor não achei ninguém que estava vendendo nada neste lado do esquema se não fosse rival ao rio Skyward, mas a ajuda do general foi necessária ah, quando eu e Wukong caminhamos através da rio um pouco ela trabalha naquela... naquela casinha aí um outro cara mais familiar... um outro cara de meus velhos amigos em coletes de azul agora não tem nada vendendo aqui não depois eu vou ver onde fica esse vendedor depois eu vou ver onde fica esse vendedor olha ele aqui humm... acabei não conversando com ele, olha oh, espera... você não vai me comer, você? eu estava... eu estava em uma pescação mas eu acabo de ser o vendedor eu sei o que você não gosta tá, vou conversar mais isso aí o que você tem para vender, meu filho? verde por fora, onde posso encontrar algo assim nessa terra congelante então eu tenho que trazer alguma coisa para ele humm... então também não dá para ter acesso a esse vendedor agora é... tá osso, hein? bom... o que nos resta é voltar para o caminho onde estava oeste corredor do preceito é aqui mesmo que nós vamos explorar é... o caminho que nos resta é esse mesmo é... você precisa de uma amulada amigas? vai é... um... é... um... eu... 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 Bom, vamos ganhar mais um ponto de evolução Ae, mais um ponto Um item para pegar aqui Ae, mais um ponto Planulo Stigl, uma fórmula E um item E uma poção Sabe se deu ser boa ou ruim E um ponto E um ponto Ae, mais um ponto de faísca para a nossa pessoa Ae, chegamos na região do Buda Legal Bom, primeiramente Acho que eu vou usar esse ponto de faísca Que nos guarda Não pode trocar isso aqui, né? Tá bom Bom Eu tinha usado aqui, agora eu vou usar em postura O que que isso aqui faz? Reduz um pouco de vigor gasto E esse aqui Ataques pesados que custem um pouco de foco Causa dano adicional ao inimigo baseado na quantidade de saúde restante Cada nível de talento aumenta ligeiramente a velocidade de carga E você, permite correr enquanto carrega Cada nível aumenta a redução de dano após um ataque pesado carregado Eu uso muito isso Então eu vou usar essas habilidades aqui Eu uso demais isso aqui Bom Nós vamos conversar com o Mini Buda ali Mas antes vou me despedir de você Agradecer pela participação no canal Se você gostou deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau